E aí, pessoas? E aí, BR? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos hoje aqui em São Paulo, sobre Marquise, na pré-estreia do filme O Debate. A primeira direção de Caio Blatt chega aos cinemas no dia 25 de agosto. Eu bati um papo hoje com Paulo Betti, com Débora Bloch e com Caio Blatt. A primeira direção de Caio e um filme que chega num momento tão importante pro nosso país. Ano de eleição. O Debate, dia 25 de agosto. Vem na primeira semana. Esse filme é fundamental pra você assistir antes da eleição. Então, é um filme que chega com um debate, não só político, mas em casa também. O Debate, de Caio Blatt, dia 25 de agosto, nos cinemas. Confirmados os primeiros casos de contaminação pela nova variante Sigma no Brasil. A mais contagiosa variante da Sars-CoV-2. Logo mais, vocês assistirão ao debate do segundo turno das eleições presidenciais. Viu a pesquisa? Vi, nós não vamos publicar. Você realmente não tá interessada em impedir um desastre, né? Você não confia na democracia? Claro que não. Deveria? Pessoas, estou aqui com a Débora Bloch e a gente vai falar sobre debate, um filme que nunca veio num momento tão importante. Me fala um pouquinho da Paula. Quem que é a Paula? Conta toda a sua personagem no filme, antes da gente entrar em outros ações. A minha personagem é uma jornalista, uma apresentadora de um telejornal, que é casada com o personagem do Paulo Betti, né? Que é o Marcos, que é o editor desse jornal. O filme, ele entra num debate que tá muito na casa do brasileiro. Sobre uma opinião dela, uma opinião dele. Como que você vê isso hoje, né? Que é a realidade que a gente tá vivendo. É, a história, no filme eles estão cobrindo, né, como jornalistas, o último debate entre os dois candidatos do segundo turno, das eleições. E aí, nos intervalos, eles vão ter vários debates. Não só sobre o debate que tá acontecendo entre os candidatos, como também, eles estão num processo de separação, então eles estão discutindo o casamento deles, discutindo tudo o que envolve uma relação, um casamento de muito tempo. E também tem um debate sobre esses últimos anos do Brasil, né? E, consequentemente, a pandemia e como essa pandemia foi conduzida, e as questões do Brasil. E eu acho que o que acontece é que a gente perdeu o hábito, né, do debate, né, de discutir as coisas que são importantes, né? De um debate da discussão pública, né? O que é importante pro país e pras pessoas. A gente tem discutido muito ataques, né, à democracia, ataques à ciência, né, negacionismo, e parou de discutir o que realmente interessa. E esse debate, ele começa dentro de casa, né? Com certeza, dentro de casa. Enfim, tem o debate dentro de casa e tem o debate público, né? O que é... Na minha personagem, no filme, ela tem uma frase muito interessante. Eu não... Ela diz... A diferença entre uma discussão no Ocidente e no Japão é que, no Ocidente, você quer convencer o outro. E no Japão, você quer ser convencido. E ser convencido significa escuta, né? Você ouvir o outro, a gente parou, né, de se ouvir. A gente fala um pouco muito isso, né? Hoje em dia, a gente fala um pouco muito isso, né? Hoje em dia, a gente fala um pouco, todo mundo só quer falar algo, quer falar, mas ninguém quer se ouvir. Isso. O filme chega num momento muito, muito, muito importante. Acho que é um dos filmes que foi rodado em tempo recorde, porque a maioria dos filmes que a gente tem visto hoje tem sido rodado, tipo, há quatro anos atrás. O filme impediu de chegar. E vem num momento exatamente da política. Como que você acha que esse filme vai chegar pras pessoas? O filme foi feito exatamente com essa urgência de a gente ter uma participação artística nesse momento político do Brasil. Que é um momento tão importante, né? Às vésperas da eleição, em que é um momento histórico. Em que eu, desse momento, vai depender os rumos do país, né? Então, a gente queria justamente promover esse debate, né? Antes das eleições. É muito importante não só vir assistir o YouTube na primeira semana, mas entender o que acontece com o nosso país, né? Porque o futuro do país está nas nossas mãos, literalmente. Com certeza. Muito obrigada. Eu espero que você faça uma carreira muito bonita. Obrigada. É um prazer falar com você, né? Obrigada, é um prazer falar. Na primeira semana, gente, é super importante. Isso, 25 de agosto, no Cinemas, o debate. Obrigado. A imprensa comete erros e acertos. Muitas vezes publica matéria de um modo que o investigado parece culpado e isso vira uma condenação antes mesmo dele ser julgado pela justiça. Jornalismo é uma profissão de alto risco. Por isso mesmo, de grande responsabilidade. Você tem noção do que você está fazendo? Sim, sim. Estou me tornando um homem bomba. Agora você vai ficar imparcial. Marcos, a gente não pode dizer isso num telejornal. Um debate que vai definir a vida ou a morte de milhares de pessoas.